Olá, eu sou Marcele Trancoso e este é o programa Magazine. Hoje o programa te traz até o Shopping Boulevard, em Vila Velha, para uma exposição sobre a vida e a obra do arquiteto Harry Seidler. Com curadoria de Vladimir Belo Golovski e co-curadoria de Wilson Barbosa Neto, a mostra reúne originais, muitos deles realizados à época dos projetos, como modelos arquitetônicos, desenhos e esboços, além de maquetes de esculturas, fotografias, filmes e documentos pessoais de Seidler. Qual o funcionamento aqui da exposição? O horário? Ela é gratuita? Ela é gratuita e funciona a partir da 1 até as 10 da noite. E é importante o Shopping trazer uma exposição para esse ambiente? Isso aproxima o público da cultura e da arte, né? É, isso é um dos papéis do Shopping, a gente acredita nisso, né? Que tem que trazer arte, cultura e é um lugar que aceita todo mundo, né? Então eu acho que é bem legal as pessoas terem um pouquinho de informação quando vêm visitar o Shopping. Arquitetura, arte e design colaborativo é uma mostra itinerante em comemoração aos 90 anos de Seidler e já passou por Bulgária, Canadá, Estônia e Estados Unidos. A exposição é dividida em três módulos, Casas de Sidney, Torres de Sidney e Além de Sidney, destacando projetos célebres do arquiteto na Austrália e as principais obras desenvolvidas por ele fora do país. Especialmente para a passagem pelo Brasil, foram acrescidos documentos e imagens sobre a proximidade entre Seidler e Oscar Niemeyer, revelando a influência do brasileiro em seu trabalho. Matheus, o que você achou de uma exposição como essa no espaço de um shopping? Então, achei uma iniciativa muito boa, que é um espaço comercial que acaba sendo usado também para promover cultura entre a comunidade. Eu acho que, eu nunca tinha visto uma exposição dessa em um shopping, eu achei que é bem proveitoso para quem visita as lojas, quem vem a compra, também ter esse acesso à exposição. E de tudo que você viu aqui, o que você mais gostou? Da arquitetura, da arte? Então, da arquitetura, dos conceitos que ele emprega na arquitetura, tem algumas casas ali que tem bastante contato com a natureza, eu acho isso importante, ainda mais na sociedade que a gente vive atualmente. Eu gostei bastante da exposição, não conhecia ainda o autor, mas gostei bastante. O Bolivar Shopping é o terceiro destino da exposição na América do Sul, reforçando seu papel na difusão da arquitetura e também o destaque nesse segmento. Música Música Eu ouvirei a voz do rei, seu nome a chamar, veio pra me buscar, então verei o que venceu. Música A partir de agora, você conhece com o Magazine a banda de pop, rock, gospel, Capixaba, Hora Nona. Tudo bem, meninos? Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitarem nosso convite. Primeiramente, a gente queria entender o significado, o nome da banda, Hora Nona. Expliquem aí pro pessoal de casa. Pois é, Hora Nona vem da Bíblia, né, que pra gente, a gente encara como uma hora da liberdade, a hora do livre excesso, foi quando Jesus morreu na cruz por nós, né, e o céu do tempo, o véu do tempo foi rasgado embaixo e a gente teve a liberdade. Então a gente encara com essa uma hora da liberdade, uma hora do reconcílio, sabe, onde todos os nossos pecados foram perdoados. A gente encara como uma das horas mais importantes pra gente. E quanto tempo tem a banda? Como vocês se uniram? Como vocês se conheceram? Sim, a gente já tocava junto, né, com o Carlinhos Félix e tal. Eu era da mesma igreja que o Vitor, a gente já tocava há bastante tempo. O Júnior já era com o Bruno também, eles já tocavam juntos. E calhou que no meio dessas viagens, né, a gente foi criando mais amizades, essas coisas todas, assim, daí que veio a banda. E já estão juntos há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, bastante tempo. Nesse tempo eu assisti dois videoclipes de vocês, não é isso? Eu queria entender um pouquinho o processo de produção desses videoclipes. Vocês participam, tem uma equipe, vocês pensam na ideia, como funciona isso? No primeiro clipe a gente pensou em fazer uma coisa mais, como é que eu falo, mais produzida, assim, né, que a gente tivesse, tipo assim, a direção da coisa, que foi o do Tales, que a gente fez desde a minha vida e tal. Teve muito acesso, foi uma repercussão muito legal. Desse a gente tentou realmente fazer um cenário que fosse legal pra caramba. Do Eu Te Agradeço, o Marcos Mello, que trabalha com essa divulgação toda, dos videoclipes e tal, essas coisas todas, ele chegou pra gente com uma surpresa. Falou assim, ó, todo lugar que vocês forem, vocês toquem, eu te agradeço, que eu vou fazer umas imagens pra gente tentar captar um clipe. E acabou que foi tudo muito natural, assim, sabe? E ele chegou pra gente no final, depois falou assim, ó, assiste aí. Aí foi aquela furadeira, que eram de momentos que a gente nem imaginava, nem lembrava, sabe? Essa parte do backstage, assim, que é muito legal. E foi isso. O primeiro a gente tentou organizar tudo certinho. O segundo foi surpresa dele mesmo. Legal. E esses videoclipes vocês vão conferir no final da edição de hoje do Magazine. E agora, vocês estão lançando, né, um EP com cinco músicas. Como é que, o que a gente vai encontrar nesse EP? Pois é, Marcele. O EP a gente tentou trazer, a gente tentou fazer essa migração do que a gente tá vivendo. Porque o CD, ele, pra gente, ele já soa um pouco antigo, que a gente gravou em 2011, né? Então a gente tenta migrar pra mostrar, tipo assim, o que a gente fez e o que a gente tá pra fazer. Então a gente pegou três músicas do ano. Duas? Tem duas músicas que a gente mudou, os arranjos. Sim. Já com o que a gente quer tocar, novo, né? Isso. Então a gente pegou duas músicas do disco anterior, que foi o que a gente gravou. A gente uniu, eu te agradeço, que ela era um single só, então não tinha disco específico disso. E a gente regravou duas músicas que eram do disco anterior, já com uma nova sonoridade, uma nova ideia do que a gente já quer mostrar nesse novo disco. Entendeu? E aí, essa é a miscelânea mais dura, assim, do CD do que ficou. E vem um novo CD por aí. Após o EP, vem o segundo CD da banda. O que a gente vai encontrar nele? Se Deus quiser. O segundo CD a gente começa a gravar essa semana ainda. E tá vindo uma roupagem muito mais ácida do que foi o primeiro. O primeiro a gente tentou agradar todo mundo. Então a gente fez várias nuances, várias, como é que eu falo, várias roupagens, assim, tipo, um estilo diferente pra cada música. Claro que todos conseguem rindo e andando juntos, assim. Mas esse agora, a gente já tem ideia do que a gente quer fazer. Tá vindo muito mais ácido, um pouquinho mais synth com teclados, assim, rodando mais, as guitarras mais presentes também. Sem abandonar a guitarra, né? Senão o Bruno chora. Mas tá vindo um pouquinho mais ácido, áspero. É o que a gente fala muito, assim, pela sonoridade. E quem é o compositor da banda? Como é esse processo de composição? Ou vocês escolhem músicas de outras pessoas? Como funciona? Sim, a gente fez isso. No primeiro, a gente pegou algumas músicas de uns amigos nossos. A gente escreveu, eu escrevi uma com o Bruno. E agora, nesse, eu tentei, tipo, escrever pra esse próximo, sabe? Então, a maioria das músicas que estão vindo são minhas, pela proposta, assim, que a gente queria, a gente criou um tema, uma historinha, e eu queria contá-la, sabe? Daí ficou mais à casa de escrever. Mas como funcionou? Uma curiosidade agora de um compositor. Você sentou e falou, agora vou escrever a música? Ou estava andando na rua, vou escrever uma música sobre isso agora? Não, é complicado, porque o que me ajuda muito hoje é que eu posso estar em qualquer lugar, me venha alguma ideia, me venha algum arranjo, eu pego o telefone e gravo. Porque senão eu ia esquecer, com certeza, assim. Mas, pra mim, eu não tenho um método, tipo, assim, falar, eu sento, eu falo, vou escrever. Não, nunca acontece assim. Acho que pra maioria das pessoas não acontece assim. E eu não tenho um método também, tipo, ó, agora eu vou escrever uma música. Eu vou escrever uma música e eu vou começar pelo começo. Não. Às vezes surge um coro. Às vezes surge uma melodia bacana que eu queria cantar, que é legal, que me soou bem. Às vezes é um momento de vida que eu estou vivendo, sabe? Que eu queria contar isso com os outros. Às vezes é uma história que eu vi. Às vezes é um sermão que eu ouvi, sabe? Às vezes minha mãe falou alguma coisa. Sei lá, é um universo tão amplo, assim, que não tem, não tem uma, um, 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 uma regra. Isso. Não tem, tipo, assim, ó, você tem que sentar, não, não tem. E vocês são a primeira banda gospel que eu recebo aqui no programa Magazine. E eu queria entender, assim, o que vocês acham do cenário gospel aqui no Espírito Santo? O que vocês têm visto por aí? Muito legal. Fala aí, Bruno. Quer falar, Bruno? Fala aí. Tá melhorando. Já acho que de um tempo pra cá, tem, como o próprio clipe que você passou na TV Gazeta, foi uma porta que se abriu, como tá aqui com vocês hoje também, mais uma porta se abrindo. Então tem melhorado, entendeu? Não é fácil, mas tem melhorado muito. Graças a Deus tem criado uma outra proporção. E como o pessoal de casa pode achar e acompanhar o trabalho de vocês também? Então, é só acessar o site, né, oranona.com.br, e lá tem direcionado tudo. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Falei Twitter? Isso. Falei Twitter. E anota aí, contato, arroba oranona.com.br, pra agenda, pra show, pra tudo. Isso. E o EP, como a gente já falou, vocês vão receber, quem mandar e-mail aqui, os três primeiros vão ser presenteados com o EP da banda Oranona. Meninas, eu agradeço vocês por terem participado. Vamos encerrar com música? Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo que era seu E me fez viver Isso aí, agora vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí que no próximo bloco tem agenda cultural do Magazine. Voltamos com o Magazine e agora vamos de agenda cultural. Entra em cartaz no dia 17 de julho o filme Transformers, A Era da Extinção. Confira o trailer. Os regras têm mudado Nós somos todos os objetivos agora Juntos dia Juntos dia Quantos mais do meu tipo deve ser sacrificados? Nós temos que ter faith, Prime E nós podemos ser E o Brasil também está em cartaz Veja o trailer do filme Amazônia Acho que a saudade já começou Nunca tinha andado de avião Socorro! Segura! Caramba! O avião caiu O que eu faço agora? Para um bichinho criado dentro de um apartamento Conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura Uau! Parece um mini rinoceronte E ele voa O que eu faço agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por todo amor que ofereceu, sem merecer, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, e entregou tudo que era seu, e me fez viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.